Fala galera, beleza? Eu sou o Elton Bruno, você está no canal TechSR Sony e aqui a gente dá dicas maravilhosas. Então se você quer saber como você faz a configuração e a inicialização de uma câmera IP no tester 3000, você vai ficar até o final desse vídeo que eu vou te mostrar coisas muito interessantes e vou te mostrar o que eu faço no meu tester, o que eu já testei nele e as funções que não estão no manual, mas dá pra você fazer dentro desse cara, beleza? Quer saber disso tudo? Então fica até o final do vídeo que eu tenho dicas importantíssimas pra você e ainda vou te quebra, te dar uma dica bônus no final do vídeo, beleza? Então vamos lá, roda a vinheta! Então galera, primeiro eu vou falar do meu tester, tá? Esse aqui é o case dele, tá? Ele vem numa caixinha da Intobras, bonitinha, mas a caixinha está guardada em algum lugar, não importa. Eu vou abrir aqui como que eu carrego o meu tester, tá? Eu já carrego ele com um cabo, tá? É um cabinho muito bom, esse aqui é um cabo RJ45, homologado pela Anatel, né? É um cabo interessante, tem um tamanho interessante. Eu gosto de carregar junto com o meu kit do tester porque a gente usa muito cabo de rede para fazer os testes, as configurações, então é interessante pra você que tem um cabo de rede dentro além do kit que já vem com o tester, tá? O meu, ele está aqui, eu guardo ele embaixo do plástico bolha por conta da tela e essas coisas tá aqui o meu menino, tá? Tá um pouquinho sujo aí, mas é porque, ponto do uso, né? Então eu vou ligar ele aqui, tá? Já está ligadinho, liga no ON, vou ligar ele aqui. Beleza? Ele vai iniciar, tá? Então, esse aí é o cara. Já venho aqui com o programa da Intelbras, né? Iniciando o programa dele. Aqui você tem fonte, né? Essa fonte a gente usa pra carregar o tester, né? É uma fonte que vem com o encaixe separado. Por alguns motivos, eu acho que um deles era justamente otimizar espaço dentro da caixa. Uma fonte 12 volts, 1 ampere, tá? E aí, eu vou mostrar aqui dentro do tester algumas coisas que dá pra você fazer, tá? Não reparem se pegar o reflexo, né? De como eu tô gravando. É muito normal que isso aconteça. E aqui ele tem algumas funções interessantes. A gente vai falar de todas as funções. Vai falar dos aplicativos que eu já instalei. Principalmente, falar do SICK Lite dentro do tester, tá? Hoje eu consigo rodar o SICK Lite dentro do tester. Então, eu faço o teste de cloud nas câmeras, depois que tá conectado e tudo. E eu vou dar a dica dele pra você até o final do vídeo. Então, fica até o final do vídeo, como eu já disse, beleza? Mas aqui, o mais importante, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai utilizar... Deixa eu voltar aqui. A gente vai utilizar a ferramenta, tá? Desliguei sem querer. A gente vai utilizar a ferramenta, que é a ferramenta de CFTV IP, beleza? Então, a gente vai usar a ferramenta de câmera IP aqui. A primeira coisa que a gente vai fazer é ligar a câmera. O tester já tem uma função aqui nessa porta, que é uma função PUE. Então, eu vou trabalhar com uma câmera PUE e vou te mostrar como se eu faz a inicialização dentro do tester, beleza? Vou pegar a câmera aqui. Beleza? Então, eu tô aqui com uma VIP 1230B, tá? É uma Full HD IP. Acabei de tirar da caixa. Tá até com a proteção aqui, ó. Beleza? O que a gente vai precisar fazer? Basicamente, é ligar o nosso cabo de rede, né? Que a gente sempre carrega. E é importante lembrar que tem que ser um cabo de 8Vs, um cabo completo, né? A gente vai ligar esse cabo aqui na porta LAN do tester, tá? Não é na porta de testar o cabo de rede, e sim na porta LAN. Então, eu vou pegar aqui. Ó, vou deixar a camerazinha aqui. Fazer tudo atrás da câmera não é fácil. Beleza? Ó, liguei aqui. Aqui a gente tá testando. Então, não vou colocar a capinha do cabo pra travar nem nada. A gente tá testando aqui. Liguei no nosso tester, o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui esse cabo e vou ligar aqui, ó, na porta LAN do tester. Beleza? Show de bola. Feito isso, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em aplicativos, tá? E a gente tem várias opções aqui. Mas uma das opções interessantes não tá em aplicativos, não. Tá aqui, ó. Câmera IP. Você vai precisar ligar a função PoE dele. Clicou aqui e você vai ligar a função PoE, que naturalmente ela vem desligada, tá? Quando eu ligo a função PoE, o que que ele vai fazer? Ele vai alimentar a nossa câmera, tá? Que eu vou deixar ela aqui, apontadinha assim, ó, pra parede, tá? Pra você ver que ela tá funcionando. Então, liguei aqui, beleza? Então, o PoE já tá alimentando a câmera. Tá aqui, ó, ligadinho no cabo. Vou fechar aqui, beleza? E aí, o que que eu vou fazer? Tem várias formas de eu trabalhar, tá? Uma delas é eu vim buscar a câmera IP aqui, ó. Ele tem dentro dele já um scan, né? Parecido com o que a gente tem no IP Utility Next. Mas quando a gente liga e faz essa verificação aqui direto na câmera, a gente tem que se atentar pra um detalhe importantíssimo que muita gente esquece de fazer. E aqui tá o primeiro segredo. Se você ficou até aqui nesse vídeo, eu vou te dar o primeiro segredo. Qual que é o primeiro segredo, ó? Você vai ter que vir aqui, fecha, beleza? Você vai vir aqui, ó, ferramentas de rede, tá? E você vem aqui, ó, nessa opção servidor DHCP. O que acontece? O tester, ele vem naturalmente com o servidor DHCP desligado. O que que é o servidor DHCP? Basicamente, pra encurtar a história, pra quem não sabe, eu vou transformar esse carinha aqui no roteador, tá? Um pequeno roteador. Então, eu preciso ligar essa opção, o servidor DHCP, e eu preciso aplicar essa função que eu acabei de fazer. Aplicando, o que que ele vai fazer? Ele vai criar uma rede, essa rede que vocês estão vendo aqui, o 926820, e vai do 20 ao 254, tá? Sendo ele o 926801 como o IP principal. Feito isso, eu vou fechar aqui, tá? Agora ele vai começar a gerar IP, e eu vou clicar aqui na opção buscar, tá? Nesse momento, o que que a câmera tá fazendo? A câmera tá buscando ali, dentro da rede, se conectar com o tester, pra que ele dê o IP pra ela, tá? Se a gente olhar aqui, ó, a porta de rede já começa a ter comunicação, os dados. Daqui a pouquinho ele já vai começar a funcionar aí direitinho, e vai colocar a câmera pra dentro da rede. Então, ó, ele continua ali o scan, já encontrou o IP aqui, beleza? Mas só que a gente não vai fazer nada por aqui, por enquanto. O que que a gente vai fazer? A gente vai desligar aqui, beleza? A gente vai vir nessa função aqui, ó, uma câmera da Intelbras, então vem na função Intelbras. E aqui, ó, ele já vai me dar os dados da câmera, tá? Todos os dados da câmera aqui. E aí, o que que eu vou fazer? Ela tá com essa opção inativado. Inativado quer dizer que a câmera não foi iniciada ainda, então a gente precisa iniciar essa câmera, beleza? O que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui no ativar, tá? E aqui, a gente vai colocar uma senha, tá? Eu vou colocar aqui uma senha de... uma senha básica, você tá vendo aí? Admin2345, só pra gente brincar aqui, tá? E o número de telefone, caso que de reserva, né? Para ser utilizado para redefinir a senha. Então, eu vou colocar aqui, vou colocar aqui um número de telefone qualquer, um código de área, beleza? Vou dar aqui um OK, né? Vou dar aqui um OK, beleza? E ela vai iniciar, beleza? Assim que ela tiver iniciada, o funcionamento aqui já deu normal. Aí, o que que eu posso fazer por essa tela? Eu posso acessar já a câmera. Então, ela já foi iniciada, então eu vou clicar aqui, né? Vou apagar essa senha que tá aqui. E vou colocar a senha que a gente acabou de criar, que é o admin12345. Admin. E aqui, 12345. Então, concluído aqui, tá? E aí, eu clico em reproduzir. Tá carregando. Opa, dando um número de rede aqui. Mas vamos lá. Ela tá acessando pelo admin12345. Então, vamos lá, login aqui de novo. Vou mostrar a senha. Tá correto. Vou dar um login. Pronto. Tá aí a nossa câmera, tá? A imagem dela tá aqui. Se você der dois cliques, ela abre a imagem, tá? Tá dando um erro de rede. A gente tá usando o tester direto, né? Então, ele pode dar um erro de rede na câmera. Mas você não perde nada, né? Pô, aqui eu consigo verificar a imagem, tá? Ó, dá pra ver os bastidores aqui. Beleza? Então, a câmera já foi iniciada. Então, nesse momento, ela já tá pronta pra ser regulada. Também tá pronta pra ser adicionada ao DVR, tá? O que eu vou fazer aqui agora? E se eu quiser, aqui que vem uma dica bônus interessante. E pouca gente faz isso. Então, se você ficou aqui até agora, eu vou te dar essa dica bônus. Interessantíssima dica bônus, tá? Você vai vir aqui, ó. Fechou. Qual que é a dica que eu tenho que te dar? Opa. Tá difícil de clicar, galera. Porque ver aqui por aqui e clicar é meio difícil. Então, ó. Eu vou voltar aqui. Tudo. Vou vir aqui em aplicativos. E o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar o Google Chrome pra acessar internamente a câmera, tá? Vou usar o Google Chrome pra acessar internamente a câmera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui esse endereço que já estava. Vou colocar o endereço da câmera, que é 1-9268-020, igual você viu lá no Scam. Então, peraí. 020. Cliquei pra acessar. E aqui, ó. O que que ele vai fazer? Ele já vai abrir a interface web dela pra mim. Por que que eu preciso fazer isso? Porque eu preciso aceitar esses termos de uso aqui. Quando eu faço a inicialização da câmera somente por ali, eu tenho que vir aqui e aceitar os termos de uso, principalmente pra utilizar o Intel Brass Cloud, tá? Então, eu vou dar um zoom aqui, ó. Fazendo um movimento de pinça. Vou clicar aqui que eu... Opa. Vou clicar aqui que eu li e concordo. E vou dar um próximo. E aqui eu vou salvar, tá? Aqui é a parte de atualização. Beleza. Salvei. Então, o que que aconteceu aqui? Já inicializei e concordei com os termos. Posso utilizar normalmente o Intel Brass Cloud. Muita gente não faz isso e aí fala assim, poxa, Welton, minha câmera não conecta no Intel Brass Cloud. Não conecta por quê? Porque você não aceitou os termos de uso dos serviços da Intel Brass. Então, precisa fazer isso. Depois que você inicializou, é importantíssimo que você aceite os termos, tá? Então, tá aí a dica que vai resolver muito problema nas suas instalações. Então, peraí. Vou clicar aqui em entrar. Beleza. Ela já tá carregando aqui. Ele pode ter uma dificuldade de exibição por conta de streaming e essas coisas. Mas, por aqui, eu já consigo fazer a configuração da câmera. Por exemplo, se eu clicar em configurações, ela vai abrir aqui, normalmente, as configurações que eu preciso. Inclusive, configurações de rede, tá? Se eu precisar fazer aqui alguma configuração de rede, tá aqui. Ele já vai fazer a configuração de rede, tá vendo? Então, é importantíssimo, galera. Aprender isso aqui. E aqui é uma dica interessante, uma dica bônus pra vocês. Que é, depois da inicialização, você não pode esquecer de aceitar os termos de uso do serviço da Intelbras pra habilitar aí o Cloud e, principalmente, os outros serviços que a câmera vem. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo, aprendido, tá? Eu sei que aqui a gente gera conteúdo de qualidade. A gente tá tentando sempre chegar o mais próximo daquilo que você quer, daquilo que você deseja. Só por isso, dá um trapalhão pra gravar. Dá um like aqui pra gente, tá? Se inscreve aqui no canal, não vai doer. Eu prometo que não vou te encher de vídeo que não tem nada a ver, tá? Eu vou te encher de conteúdo interessante. Então, se inscreve aqui no canal, dá o like e considere ser membro aqui do canal TechSense1. Isso mesmo. Ser membro do canal, você ajuda a gente a continuar a produzir conteúdo de qualidade. Tá sempre ali querendo melhorar mais um pouquinho, tá? Então, ajuda a gente a estar transmitindo conteúdo de qualidade. Todo dia tá gravando aí conteúdo, buscando, testando, buscando equipamentos, principalmente, pra fazer os testes. Então, a gente trabalha realmente pra te mostrar aí algo que seja interessante. Beleza? Então, até o próximo vídeo. Eu aguardo vocês. Um abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho